O Muay Thai é uma arte marcial tailandesa, onde é considerada um desporto nacional. Essa disciplina física e mental, que inclui golpes de combate em pé, é considerada como a arte das oito armas. Caracteriza-se pelo uso combinado de punhos, cotovelos, joelhos, canelas e pés. O Muay Thai tornou-se popular no século XVI, mas foi difundido internacionalmente a partir do século XX. Em 1979, o grão-mestre Nélio introduziu no Brasil o Muay Thai, mais conhecido na época como boxe tailandês. Em 1980, era fundada a primeira associação de Muay Thai, tendo como presidente o grão-mestre Flávio Molina. Já em 1981, aconteceu o primeiro campeonato interestadual no Rio de Janeiro. Ouro Preto recebeu, neste final de semana, o primeiro seminário de Muay Thai. O evento teve como objetivo principal trazer a tradição do esporte junto ao crescimento pessoal, como explica o máster alemão. O Muay Thai foi ensinado de uma forma errada no Brasil por muitos anos. Hoje a gente está trazendo a forma correta do Muay Thai. O Muay Thai é uma arte marcial de origem tailandesa. É uma arte marcial com o único e exclusivo objetivo de combate, de luta. O praticante do Muay Thai tem vários objetivos, ele tem vários benefícios praticando o Muay Thai. É uma arte marcial com bastante aeróbico, então o atleta realmente vai perder peso, a pessoa que precisa perder peso, tonificar a musculatura, melhorar o condicionamento físico, ele com certeza vai conseguir com o Muay Thai. E aprender uma excelente forma de defesa pessoal. O que a gente está passando aqui hoje é alguma coisa básica. Tem alguns aqui que já são professores, já participaram de outros seminários que eu promovi na minha academia em Belo Horizonte. O Juninho, daqui da Academia Equilíbrio, ele é meu aluno, treina comigo em Belo Horizonte frequentemente. Ele me convidou que viesse aqui passar um pouco do nosso conhecimento. Então a gente está passando um pouco aqui para os atletas e para aqueles que já são professores também. Um pouco do que é o Muay Thai. O professor de Muay Thai de Mariana também participou do seminário e na oportunidade aprendeu técnicas novas. Então a gente aqui está aprendendo técnicas novas de passar para alunos sobre clinch, como chutar diferente, para a gente desenvolver o melhor projeto possível na região de Mariana, como é o Muay Thai tradicional. E quantos alunos que você tem em Mariana? Eu tenho em Mariana 98, mas também tem um projeto em Cachoeira Brumado que tem mais 22. E para quem quer participar em Mariana, como é que faz? Em Mariana é um projeto social para crianças e adolescentes de 12 a 17 anos. É procurar a Secretaria do CRI e fazer a inscrição. A Mariana Nens, instrutora de Muay Thai, pratica a arte há 9 anos e desenvolve um projeto na modalidade no bairro Cabanas e pretende atingir outros bairros e distritos. Hoje a gente tem um projeto no bairro Cabanas, que é um bairro nobre de Mariana, onde a gente tira algumas crianças da rua mesmo. Às vezes a gente encontra os pais na rua que falam que as crianças eram agressivas, as crianças eram muito mal educadas e hoje em casa são crianças totalmente diferentes. Então a gente tem outros projetos também, que a gente vai pôr agora, no final desse ano, para o ano que vem lá em Mariana, para a gente conseguir todos os bairros, todos os distritos. E tipo, a gente hoje tem gente que quer emagrecer, que quer definir o corpo, mas a partir do momento que você chega para fazer a arte, você pega muito paixão pela coisa e vai até muito além do que a gente imagina. Você falou que tem projetos espalhados por Mariana. Para quem quer participar nas Cabanas, onde deve procurar? Tem algum telefone de contato? Pois então, eu tenho meu telefone de contato, é 8262-8953. A gente dá aula na Cabanas, num projeto que é pelo bairro de lá. Pode me procurar no Facebook também, Eliane Fonseca. E eu tenho no centro de Mariana, na rua Afonso Guimarães, número 57, o meu centro de treinamento, meu e do meu namorado, que a gente abriu, deve ter um mês por aí. O organizador do seminário afirmou que o Master Alemão trouxe aos professores e alunos o verdadeiro Muay Thai. Então, o primeiro seminário de Muay Thai, trazido para a cidade de Ouro Preto aqui, é o grande conhecimento do Muay Thai de verdade, Muay Thai puro. Hoje a gente tem bastantes professores e atletas da cidade de Ouro Preto que dão aula de Muay Thai, mas que não são Muay Thai. Então, a vinda do mestre alemão aqui foi para esclarecer e trazer os atletas e participantes do que é o verdadeiro Muay Thai. O verdadeiro Muay Thai é dado também na Tailândia.